Juntos atoremos ao Senhor a quem devemos Tudo, tudo, quanto tempo, nosso Salvador Jesus é o Senhor louvado, do meu amigo, nosso milhado E no 너 nosso e tribado, nosso Salvador E no легко e no capa de nos babe E no sangue no honraze E no amor todo o caiazze, nosso Salvador Oh Senhor, o Senhor só pensamos Tanto o nome amachado Como Deus que aqui nos amamos Nosso Salvador Toda a graça em que nos amamos Tudo o quarto é citado Se em mim nos rodeamos Nosso Salvador E no monte de medo Nesta casa nós vivemos Tua glória gozaremos Nosso Salvador